E sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui na família Por Aí com Lucas. E hoje estamos em outra família, estamos na família Mantini Trattoria. E eu vou mostrar tudo pra vocês, o sul da Itália, nessa cozinha, olha que legal. Estamos na rua Havanhandava, número 81, Bela Vista, centro de São Paulo. E eu estou bem curioso, é a nossa primeira vez aqui nesse restaurante, que é um clássico aqui da capital, da capital paulista. E eu vou mostrar tudo pra vocês, com certeza. Olha que rua linda, gente, tudo muito bem decorado, muito legal mesmo. Eu estou bem feliz de mostrar esse lugar pra vocês aqui, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Então vem conhecer juntinho comigo, família Mantini. Espero que vocês gostem desse conteúdo e vamos lá. Daqui a pouquinho vamos entrar e mostrar tudo pra vocês. Olha que legal ali. Por esta porta já entraram mais de 15 milhões de pessoas. Interessante, né? Aqui é a fila de espera. Daqui a pouquinho vamos entrar. Enquanto isso, pedimos um chopp, dois chopps, né? E uma caipirinha. A caipirinha é do Gilberto e o chopp é um meu e um do nosso amigo aqui do Rai. E agora eu vou levar vocês para conhecer o interior do restaurante, que já tem mais de 40 anos de tradição. E uma coisa que eu não poderia imaginar era esta fonte em meio aqui ao restaurante, com esse teto todo típico italiano. Olha só que lindo. Tem essas panelas aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha. Lá no fundo está a cozinha, que tem essas massas expostas. E a massa daqui, eu já estou com água na boca. Olha só que lugar lindo, bem decorado. Olha os queijos. Queijos incríveis, maravilhosos. Gente, eu estou aqui louco pra sentar e comer e mostrar pra vocês. Olha esse pão que lindo. Fala família, estou aqui com o Marcelo, lá de Pernambuco, de Feira Nova. Cidade vizinha minha, lá de São Lourenço da Mata. E eu estava em São Lourenço da Mata, semana passada em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Semana passada ele estava em São Lourenço da Mata, e hoje aqui em São Paulo. Amém. Dá o like, dá o like. Fala, moçada. Família mantinha em São Paulo. Pernambucana aqui. E para acompanhar o nosso prato, pedimos um vinho da região de Mendonça, Argentina. O vinho virgem. Simplesmente sensacional. E eu vou provar agora pra vocês esse vinho, gente, que estava maravilhoso. E tenho certeza que vai combinar muito bem com a nossa massa que pedimos, né? Que vai chegar daqui a pouquinho com a carne. Ai, gente, vocês vão ficar com água na boca. Eu já estou aqui ansioso. E quem está se vindo esse vinho incrível é o nosso amigo lá da região da Catalunia, né? O nosso amigo catalão aqui, contando as histórias da sua região, que adoramos ouvir. O que temos aqui, Marcelo? Queijo grana padano, queijo brê com gelé de damasco, presunto de parma e o gruyere. Perfeito. Não, prima dona, desculpa. Prima dona. Prima dona é esse aqui. Esse aqui. E a cerveja, não. Esse aqui. Mais isso. Perfeito. Acabou de chegar a nossa comida. Olha só que delícia, gente. E a nossa pedida de hoje foi uma massa, quatro queijos, com um medalhão ao molho madeira. E, gente, acredite, esse é um único prato. Então, pessoal, se liga nessa dica maravilhosa. Você pede um prato e come até três pessoas, porque vem muito bem servido. E esse prato custou apenas 250 reais. Dividimos para três pessoas. A nossa conta total deu 620 reais com este prato, três garrafas de vinho, dois chopes e uma caipirinha. Eu achei o preço muito legal. Um restaurante tradicional aqui no centro histórico da capital paulista e com preço muito justo. E a comida, não preciso nem falar, né? Só de ver vocês percebem que a comida está incrivelmente boa, maravilhosa. A comida está incrivelmente boa, maravilhosa. E se você está gostando dessa dica de conhecer esse restaurante, se está achando legal esse conteúdo, eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever no canal e a comentar aqui embaixo o que você achou deste conteúdo, achou deste restaurante. Você gostou? Comenta aqui que isso ajuda muito no engajamento do canal. A cada like, a cada comentário que você deixa aqui em um vídeo meu, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante para você e passa a indicar ele para outras pessoas. Então, deixa o like! Eu devia ter filmado para vocês. Ele parte com a colher de tão macio que está esse bife aqui, ó. E outra dica que eu dou a vocês é vim de estômago vazio, gente, porque a fartura está presente em todos os momentos da refeição, começando pelas entradinhas, o extenso buffet que fica disponível para os fregueses lotar o prato de antepastos, queijos e pães e o esquema self-self, a comida é cobrada por peso. Já no nosso caso, nós pedimos o à la carte, né? Pedimos a comida à la carte, que veio muito bem servida também. Agora eu vou levar vocês para conhecer o banheiro do restaurante. E, gente, estamos no banheiro e olha só a decoração do banheiro, que legal! Olha que bacana! Olha essa aqui, ó! Essa pia é muito legal! Um espelho aqui, esse espelhão é imenso! Está vendo? É enorme! Aqui os mictórios. Tem até uma cadeirinha para você sentar aqui e amarrar o cadarço, alguma coisa que você precisar. Então é isso! Banheiro, se você tinha curiosidade de conhecer o banheiro, da família Mantinha, que está aqui para vocês. E esse foi mais um conteúdo aqui na família Por Aí com o Lucas. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Beijo, beijo! Tchau, tchau!